Subzero CDs. O moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Pula de cima do muro, pula, pula de cima do muro, tá em cima do, tá em cima do cogumel. Tá em cima do cogumel. 2022 é um ano de alegria, 2022 é um ano de alegria. Não vai faltar dinheiro, vida em putaria, não vai faltar dinheiro, vida em putaria. Se depender de mim vou revoar é todo dia, se depender de mim vou revoar todo dia. Não vai faltar dinheiro e nem custaria Não vai faltar dinheiro e nem custaria Se depender de mim vou revoar é todo dia Se depender de mim vou revoar todo dia Atenção a todos que estão presentes Só pra informar você que o baile agora vai começar, tá? É você aí que tá parado aí no canto sofrendo Lembrando do Erdaíza aí que tá sofrendo pra caramba por amor Eu já vou informar pra você que aqui tem lugar pra isso Sofrimento deixa pra dar dança É você que tá aí no baile aí parado, triste E aí DJF de PL, do FN de Cego Coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Pula de cima do muro Pula de cima do muro Pula de cima do muro Caí em cima do cima do... Caí em cima do Gocum Caí em cima do Gocum Tá em cima do cogumel 2022 é um ano de alegria Não vai faltar dinheiro e nem custaria Se depender de mim morrer voar é todo dia Não vai faltar dinheiro e nem custaria Não vai faltar dinheiro e nem custaria Se depender de mim morrer voar é todo dia Se depender de mim morrer voar todo dia Vou brotar na treta novinha, pega a visão Menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o odoel Odoel, 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 odoel Primeiro tu é bola, depois senta no céu Hoje o pão de se pega sorrindo Vem boneco de tá gostoso Hoje o pão de se pega sorrindo Vem boneco de tá gostoso Vem boneco de tá gostoso Vem boneco de tá gostoso Vou brotar na treta novinha, pega a visão Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o odoel Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o odoel Odoel, 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 odoel Primeiro tu é bola, depois senta no pral Odoel, 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 odoel Primeiro tu é bola, depois senta no pral Vem boneco de tá gostoso Oji o podcast pega sorrindo Vem boneca onde tá postuso Toma 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 sapatah toma 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 anima Tá bem, moleque, 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 tá gostoso Toma, 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 sapata, toma, toma, toma Tá bem, moleque, 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 tá gostoso E aí, DJ, DJ, FDPL, do Fleticeiro Tomei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí, DJ, DJ, FDPL, do Fleticeiro Tomei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você pega cenoura, hoje eu pulo e vou pipoca Bota cenoura pra dedo, tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu conhecido, eu só pipoca Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você pega cenoura, hoje eu pulo e vou pipoca Bota cenoura pra dedo, tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu conhecido, eu só pipoca 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado 2022 é o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado E aí, DJ, DJ, FDPL, do Fleticeiro Coloquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você pega cenoura, hoje eu pulo e vou pipoca Bota cenoura pra dedo, tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu conhecido, eu só pipoca Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você pega cenoura, hoje eu pulo e vou pipoca Bota cenoura pra dedo, tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu conhecido, eu só pipoca 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado 2022 é o ano do resultado 2.022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado E aí, DJ, 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 FDPL, do Fleticeiro Coloquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinho não entende Não tá rai, mas não tá hoje é vivo, o barulho tá colocada Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinho não entende Não tá rai, mas não tá hoje é vivo, o barulho tá colocada Colocada, colocada, colocada E aí, DJ, 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 FDPL, do Fleticeiro Coloquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Busca os式 delimão Molocada, colocada, colocada licença Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinho não entende Não tá rai, mas não tá hoje é vivo, o barulho tá colocada Colocada, colocada, colocada Colocada, 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 colocada Tá tudo escuro, os vicios não entende, lenta Mas não escuta, hoje é vivo o barulho da conoperda 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 Conocada Conoperda Conoperda E aí DJ jeff de pê-lê do Feticeiro? Botoquei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou se balançar F puts E aí DJ jeff de pê-lê do Feticeiro? Bontoquei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou se balançar Eu virei o mágico do som Eu virei o push Do vaulão Eu mirei o mágico do som, eu mirei o bruxo do bailão Abra cadáver do nada as rabas, vai tudo chegar no chão Hoje é sexta, vou pegar uma onda, whisky, me dê, me deixa coladão Pensa na brisa que nunca fala Minha bunda não para, minha bunda não para 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 Pensa na brisa que nunca fala Minha bunda não para Minha bunda não para Pensa na brisa que nunca fala Vem, vem, vem E aí, DJ de FTPL Tu és feiticeiro? Banquei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Eu mirei o mágico do som Eu mirei o bruxo do bailão Eu mirei o mágico do som Eu mirei o bruxo do bailão Abra cadáver do nada as rabas, vai tudo chegar no chão Abra cadáver do nada as rabas, vai tudo chegar no chão Hoje é sexta, vou pegar uma onda, o uísque, me dê, me deixa moladão Pensa na brisa que nunca fala Minha bunda não para Minha bunda não para E aí, DJ de FTPL Tu és feiticeiro? Banquei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Minha bunda não para Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Minha bunda não para Minha bunda não para Minha bunda não para Minha bunda não para